Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos de novo entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias e você também adentrando o nosso santuário para que juntos nós possamos neste momento vivenciar essa comunhão com o Pai, por Jesus nosso irmão, o Filho de Deus feito homem. Convido você e sua família a se abandonar neste momento nas mãos do Pai e a abrir o coração para o que hoje nós trazemos como reflexão a respeito desta experiência do Pai em Jesus de Nazaré. Como que Jesus lidava, como que Jesus se relacionava com o Pai? Qual que era a comunhão entre um e o outro? Em Mateus 11, 27 nós ouvimos o seguinte Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai Como ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Então Jesus nos dá a conhecer que o Pai entregou tudo nas mãos de Jesus Porque o Pai conhece o Pai Porque o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai E o Pai só é revelado pelo Filho a quem o Filho o quiser revelar Nós temos acesso a Jesus pela nossa profissão de fé Pela nossa comunhão, pela nossa vida cristã E Ele, na medida em que nosso coração vai se abrindo a graça Ele vai dando a conhecermos quem é o Pai Ele é o revelador do Pai, a face do Pai Nós ouvimos tanto falar que Deus é bom, que Deus é misericordioso Que Deus perdoa todo mundo, que Deus isso, que Deus aquilo Ouvimos tantas coisas de Deus Mas é preciso que nós também, como filhos adotivos Nos deixemos ser conhecidos pelo Pai Em que sentido? No sentido da intimidade Assim como Jesus tem intimidade com o Pai Ele também nos leva, se nós abrirmos o coração a isso A essa intimidade com o Pai A perceber quem Ele é É o plano que Ele tem, o projeto que Ele tem Embora Jesus fala sempre que a vontade do Pai É que nenhum de nós se perca, mas que todos sejam salvos Mas para isso também é preciso uma resposta nossa para Deus Não basta saber que Deus nos ama Não basta saber que Deus perdoa os nossos pecados Se nós não buscamos a confissão Não buscamos uma vida de oração Não basta dizer que Deus é bom se nós não somos bons Nós não agimos com bondade Nós não agimos com misericórdia, com compaixão Então aquilo que Deus é Eu preciso também me deixar a ser moldado por Ele O Filho veio do Pai E veio com tudo o que o Pai é Porque a intimidade das pessoas divinas É profunda A unidade entre eles Não há divisão O Pai não fala uma coisa e o Filho fala outra coisa E o Espírito Santo fala outra coisa Não, eles falam uma coisa só Os três juntos, cada um Na sua pessoa E nós como filhos adotivos Também devemos responder A Trindade Santíssima A Jesus, ao Pai Pelo Espírito também De uma forma Divina também Embora sejamos humanos Mas conhecermos quem é esse Deus Para que a nossa fé não seja uma fé Superficial Uma fé fraquinha Uma fé sem sentido Sem rumo Sem direção Nós temos fonte Nós temos origem Deus nos criou Nós temos quem nos salva O pecado entrou na vida do homem Nós temos quem nos salva Deus mandou Jesus para nos salvar Nós temos um caminho de conversão De mudança de vida De restauração De volta para a casa do Pai Como aqui no santuário Você vê o nosso mosaico O filho que volta Para a casa do Pai Por que que esse filho voltou? O que levou ele a voltar? A gente pode perguntar Por que que ele saiu de casa? Por que que ele pensava No seu coração? E o que que aconteceu No meio do caminho Que ele voltou para casa? E como ele voltou para casa? São ações distintas Uma da outra, né? Ele saiu de casa Porque ele não queria ficar mais recebendo ordem do Pai E ser impedido do Pai De fazer as coisas que ele queria fazer E também de Deus Não queria saber de Deus na vida dele E ele queria dizer Eu que vou dizer o que é certo e o que é errado Eu quero viver a minha vida do meu jeito Enquanto ele teve saúde e dinheiro Tudo parecia muito bem Até que tudo isso acabou E ele se viu no fundo do poço E depois decide voltar à casa do Pai Esse é o nosso caminho também Todos nós somos filhos pródigos E temos consciência de quem é o Pai De como que ele é De como que é a vida junto dele Tanto que o filho quando voltou Falou assim Eu quero ser empregado Mas é filho, é filho Não perde a identidade Não perde a característica Uma vez que nós, por Jesus Nos tornamos filhos adotivos de Deus Seremos filhos para sempre Por isso que ele vai dizer Meu Pai, vosso Pai Meu Deus e vosso Deus É meu e de vocês Por causa de mim Porque eu é que os trago para junto do Pai Eu é que revelo o Pai para vocês Não pense que Deus é alguém Que você vai entrar lá dentro dele E dizer assim Ah, eu vou te conhecer agora Não, mas é algo que é revelado É diferente Tem aquilo que eu estudo, pesquiso E tenho conhecimento E é um tipo de conhecimento Mas há aquele conhecimento Que é a revelação de uma pessoa Eu só conheço a pessoa Quando essa pessoa se revela para mim Eu só vou conhecer a Deus Se eu me abrir a Ele E me deixar Que Ele se revele para mim Para que eu o conheça E conhecendo-o Eu permaneça com Ele É isso que Jesus nos dá É Ele quem revela o Pai Para quem Ele quiser Quer dizer, Ele não vai revelar o Pai Para quem não entende o Pai Ou para quem não aceita o Pai Ou para quem não quer ouvir o Pai De forma alguma Ele vai revelar para quem tem o coração aberto Quem realmente está disposto Aí sim Jesus revela o Pai Se dá a conhecer Sabe? É entrar na comunhão É entrar na intimidade de Deus E para entrar na intimidade de Deus É preciso purificar-se É preciso arrepender-se dos seus pecados Mudar de vida E restabelecer a comunhão Pela oração Pela meditação E pela abertura do coração Então eu convido você Meu irmão, minha irmã A nesse momento também Ao rezarmos ao Pai das misericórdias Nos entregarmos a Ele E manifestarmos a Ele O desejo nosso A Jesus De que Jesus mostra-nos o Pai Até Felipe Lembramos dessa passagem Ele fala para o Felipe Quanto tempo estou com você Felipe Ainda não me conhece Quem me vê vê o Pai Então Vamos oferecer ao Pai Nesse momento Pela oração Este desejo do nosso coração Rezemos Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ouvi a súplica confiante Que vos apresentamos Neste momento Acolhei este povo que vem Cheio de fé e esperança Ao vosso santuário Consolai os aflitos Socorrei os necessitados Enxugai as lágrimas Aqui derramadas Amparai os fracos E recebei em vossos braços paternos Esses filhos pródigos Que voltam para vós Dai-nos a graça De sermos instrumentos Da vossa misericórdia Na vida dos nossos irmãos Para que assim O vosso nome Seja amado Em nossa família E em nossa nação Tudo isso Vos pedimos Por vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ouvi-nos Desça sobre vós Sobre a sua casa A sua família A bênção Do Deus misericordioso Pai E filho E Espírito Santo Amém Pai Música Tchau Pai